Olá pessoal, um feliz outono para todos vocês e para iniciar esse outono 2022, a J. Pompeu quer apresentar para vocês a estrela da vez, que é a alocásia talo negro. Pessoal, essa alocásia é uma híbrida com a alocásia macrorrisa, ela é norte-americana, lá ela recebe o nome de Blackstown. E eu vou mostrar um pouquinho para vocês algumas características e o principal motivo desse nome. Vamos lá! O nome talo negro vem desses pecilos em tons de vinho e além disso, essas nervuras das folhas em tons de preto. Olha que coisa mais linda! Pessoal, ela vai ficando, dependendo do sol, dependendo da luz dela, ela vai ficando mais preta, mais negra. E a coisa mais linda, ela dá esse super contraste junto do verde. É uma espécie para sol pleno, mas também ela se adapta bem na meia-luz, tá certo? Que é o que a gente costuma falar, sol pleno e meia-sombra. É uma espécie que gosta de um solo bem úmido, mas não encharcado e com bastante matéria orgânica. Isso é uma observação muito importante. Ela tem um crescimento até que rápido. E ela fica maravilhosa, tanto em maciços, quanto isoladas ou até mesmo em vasos para a área externa. Então, algumas dicas aí para quem já gostou dela e já quer trabalhar com essa espécie maravilhosa dentro do paisagismo. Então, pessoal, paisagistas, gardens ou até os colecionadores que a gente sabe que tem por aí, está aqui uma espécie super diferente que nós da J. Pompeu vamos ficar muito, muito felizes de vê-las nos projetos, no paisagismo, trazendo toda a exuberância e dramaticidade que somente a Alokásia Talo Negro vai ter. Acompanhe aqui. Olha isso, pessoal. Olha que coisa mais linda. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado da Alokásia Talo Negro. E entrem em contato com a nossa equipe, porque vai ficar show de bola nos projetos. E entrem em contato com a nossa equipe, porque vai ficar show de bola nos projetos.